Bom pessoal, eu vou contar a história pra vocês dessas coisas de animar falante Hoje em dia já não fala muito mais não, mas entende a gente Mas antigamente falava, diz os antigos, né? E o caboclo tava andando de carro agora há pouco tempo Aqui numa dessas estradas de fazenda, né? E o carro dele pifou, parou, parou E era um morrote assim, tinha dois cavalinhos lá pastando E ele fuça daqui, fuça de lá, tenta ver se tem gasolina A chacoaia o carro pra ver se faz barulho de combustível dentro do tanque E nada dele descobrir, de repente ele escuta uma voz que fala assim É o cabo da vela que tá surto Ele falou, quem falou comigo, quem falou comigo Aí a voz mais uma vez repete, vem do lado do cavalo É o cabo da vela que tá surto Aí ele foi, era o cavalo branco que tinha falado isso Ele foi lá, abriu o capô, realmente o cabo da vela tava surto Ele entrou no carro e olha, carpeu fora Lá na frente ele chegou num boteco e falou pro dono do boteco Falou, rapaz do céu, sucedeu assim, assim, assim comigo agora há pouco Aí o dono do boteco falou, e a cor dos cavalos Não era preto e outro era branco E o quarto que falou pro senhor, foi o branco O senhor deu sorte Porque o preto não entende porcaria nenhuma de mecânica de Arthur Robertson Ele era preto, morreu, vamos lá